O nosso desafio hoje é provar a igualdade ou não desta divisão de fração. Nós temos aqui 30 sobre 7, uma fração, dividido pelo número 2, esse é o traço maior, divisão. E aqui nós temos 30 dividido por 7 meios. E para provar se essa igualdade é verídica ou não, nós temos que executar essa divisão e depois essa e comparar os seus resultados. Portanto, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver. Bom, agora então vamos resolver juntos. Eu vou destacar essa divisão aqui e vamos resolvê-la separadamente. E após, vamos fazer a mesma coisa com este aqui. E aqui estamos então, 30 sobre 7 é uma fração e esse tracinho de divisão é da fração. Já este é a divisão dos dois números. Embaixo nós temos o número 2 que nós podemos completar com o número 1, aí fica uma fração aparente. E como se resolve? A gente copia o de cima, como está? 30 sobre 7 e o outro a gente passa invertido, só que a divisão vira multiplicação. Então, invertendo 1 sobre 2. Aí está. Eu posso ainda simplificar esse 2 com esse 30. Divide por 2 dá 15. Divide por 2 dá 1. E o resultado final agora será, porque não dá mais para simplificar o 15 com 7. Então, 15 vezes 1, 15. 7 vezes 1, 7. Então, aí está o resultado desta divisão aqui. Já coloquei o resultado aqui. Agora vamos reproduzir essa outra divisão aqui. E vamos fazer a mesma coisa, trazer o resultado simplificado para cá. E aqui está, então, 30 dividido pela fração 7 sobre 2. Então, a mesma coisa. A gente conserva o de cima, o 30, e passa o de baixo invertido multiplicando 2 sobre 7. Aí está, então. A divisão vira multiplicação. E fazendo 30 vezes 2, 60 sobre 7. Aí está o resultado, então. Agora, fazendo as comparações, 15 sobre 7 e 60 sobre 7. Não são iguais, são diferentes. Portanto, isso é falso. Exercício onde são feitas comparações é muito bom, porque a gente começa a se antenar para certos detalhes que, às vezes, passam desapercebidos. Caso tenha gostado do vídeo, clique no positivo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, e ajude a divulgar esses vídeos entre seus colegas. Desde já, eu agradeço e estou contando com vocês. E aí